Essa música eu vou cantar agora Também em relação ao Nordeste Que foi o nosso tema da dança regional Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a judiação E pra ver o que for manhar Em um pé de cantação Por falta d'água, perdi meu lado Morreu de sede e meu azar Por falta d'água, perdi meu lado Morreu de sede e meu azar E até mesmo a asa branca E até as as do sertão E até eu disse adeus sozinha Para dar contigo o meu coração E até eu disse adeus sozinha Para dar contigo o meu coração Tô de longe muitas negras Essa triste solidão Espera a chuva cair de novo Para dar contigo o meu coração E até eu disse adeus sozinha Que eu voltarei ao meu coração Que eu voltarei ao meu coração Eu te asseguro Não chores, não ouviu Que eu voltarei ao meu coração E até eu disse adeus sozinha 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 E até eu disse adeus sozinha